O assassinato macabro foi perpetrado pela sua própria esposa com recurso a machado Alegadamente por um marido ter comprado mechas mais caras para a suposta amante Padrinho, tem muita coisa que há bom tempo não te falo Na minha casa a galinha que é o galo Enquanto faz unhas eu tô lá lavando pratos Se hoje eu te falo é porque já tô muito farto Mestrado em lavar sua roupa íntima Sofro agressões todos os dias de violência sou vítima Ixia, até parece que com ela tenho dívida Mantinha em segredo por vergonha da família Meu salário só serve para seus caprichos Faz unhas de gel com mola de mata bicho O pior é que ela não aceita me dar um filho Na rua me trata bem mas lá em casa sou um estrupício Meteu-me na garafa bem pequena manfucker S Vontade de matar quando penso nisso sempre me aparece Eu vivo bullshit na minha própria casa me não embute Rala-me o bedinho pela jurashah, homem Se hoje estou a explodir é que já cansei de viver assim Por isso decidi dentro da garafa eu quero sair Estou sofrer e ó Não sei se levo corda e me mato ou volto para a casa dos meus pais Estou sofrer e boy Se hoje eu te falo estou farto e viver assim já não quero mais Nas redes é conhecida como fluência digital Sabes ela não sabe como se váre o quintal Chique pra c****** ela cozinha mal Se não te queima arroz no carril enche sal Não é normal, mulher com comportamento de boica Perigosa, com força e tem boca Na zona pelitar onde rainha da fofoca Padrinho a história é longa, melhor trazer pipoca Não me deixa ver play com meus amigos aos domingos Sempre que volto tarde ela me põe de castigo Açúcar lá, casemano e duna lá Vou ter com honorio pra ver se apanho cura-la Esse é o stress logo que amanhece quer cash nunca me obedece Bang bang porque há tanto bang bang Se for a falar de rounds e um gajo lhe dava bem A alta vai fingir a que ela não parece Se hoje estou a explodir em que já cansei de viver assim Por isso decidi, dentro da garrafa quero sair Estou sofrer e boy, não sei se levo corda e me mato ou volto para a casa dos meus pais Estou sofrer e boy, se hoje eu te falo estou farto e viver assim já não quero mais Você não é nada, você não é nada, ele praticamente eu posso estar aqui perturbada mas eu acho que ele já tava perturbado Até que no dia, no dia, foi no dia, no dia até, no dia até, no dia até, gente E foi no dia de novo quando eu fui com o espanhol meu pai falou assim Papá vocês podem até condenar ele mas eu vejo ele, não é ele de sempre Ele já tá fazendo alguma coisa e não está bem nele Sempre prometiam se matar Chegávamos até a dizer olha porque é que não se separam porque a vida que vocês estão a levar não é vida